Pode aumentar o ingrediente aí, porque ó, tem mais três pra comer aqui, tá? Tá todo mundo babando. Porque elas vão sair lindas daqui, porque o Carrasco vai fazer uma maquiagem de noite, de festa, de olho brilhando pra você arrasar na sua casa. Você só aprende aqui. Vai fazer aí na sua casa, vai ficar linda. Sabe quando? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já, rapidinho. É polêmico. A gente vê aí várias opiniões, a gente vai ouvir aqui no programa também. Eu não gosto de julgar, porque eu acho que, principalmente quando a gente fala de criação de filho, nunca é legal você falar do quintal do outro. A gente não pode julgar, porque cada um, na sua, eu como jornalista, a favor da liberdade de expressão, da democracia, acho que cada um tem que fazer o que pensa. O que eu acho que a gente deve pensar é o seguinte, como pais, a gente tem duas responsabilidades grandes. Uma, é formar o psicológico da criança, o cidadão, a gente preparar pro mundo. E outra, é cuidar da integridade física. A gente tem essa responsabilidade nas mãos. Colocando uma coleira, a gente tá cuidando dessas duas responsabilidades, a gente tem que se questionar um pouquinho sobre isso. A gente tem e joga pro outro? Joga pra babá cuidar? Joga pra escola cuidar? Joga pra coleira cuidar? Será que a gente não tá faltando um pouco com a nossa responsabilidade? O que vocês acham, meninas? Eu acho que tudo, é como você mesma falou, acho que tem tudo um certo contexto, assim. Eu, por exemplo, eu acho que a comunicação ainda é o grande negócio. A gente sabe conversar, a gente tem esse poder, o poder da palavra. Então, nada melhor do que você conversar com o teu próprio filho. Mesmo ele sendo pequenininho, a gente, acho que a gente subestima a inteligência dele às vezes, Cris. Eu acho que eles já começam a entender o diálogo, a palavra da mãe, do pai. Então, eu acho que é o mais importante a comunicação. Agora, no caso desses, eu não sou 100% contra, não. Eu acho que tem situações, eu mesma vivenciei isso, no aeroporto internacional de Bruxelas, uma mãe com seus 24, 25 anos, desesperada, gritando pelo nome do filho. Então, você acha que em locais públicos, muito cheios, você acha que é parte? Acho que foi uma questão de dois, três minutos, que ela estava preocupada com o check-in, com aquela coisa da mala, que ela estava sozinha. Exato. Já foi, né? A criança desapareceu, Cris. Quer dizer, eu não vi qual foi o resultado dessa história, de se Deus quiser, ela achou. Mas, foi um momento onde ali, esse negócio poderia ter ajudado. O que você acha, você, com dois filhos em casa? É, é um assunto bem delicado, porque são coisas muito particulares até, né? O que eu não acho que deve acontecer, é você, exatamente, relaxar no uso dessa coleira. Então, por exemplo, você, o seu filho precisa, porque seu filho é muito espoleta. Por exemplo, o meu filho é um anjo, ele é super bonzinho. Então, pra mim é fácil falar, que eu chego pra ele e falo, filho, fica do meu lado. E ele fica do meu lado. Então, assim, agora tem outras crianças que são muito mais hiperativas e que vão testando o seu limite e tal. Então, é meio delicado você chegar e falar, ah, você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Agora, a questão é, se você usa essa coleira, porque é mais fácil, aí você deixa ali a criança e você pode ficar tranquila e tal, você também deixa de educar. Exatamente. Então, assim... Mel, a Cristina tocou exatamente nesse ponto aqui, que é justamente os limites que você coloca, o que você deixa de ensinar pra criança, onde estão os limites dessa forma, né, Cristina? É, mas não se torna um hábito, né, por exemplo. Eu acho assim, como você falou, não vamos julgar, né? Não podemos julgar porque cada pessoa tem uma criança. Eu, por exemplo, meus filhos não precisariam, nunca precisariam disso. Eles são adultos hoje, mas foram crianças super tranquilas, né? Mas eu tenho um neto de cinco meses. E uma criança você educa desde os primeiros dias de vida, né? Então, tem algumas coisas também, que a gente tem que participar de uma educação, como você disse, a comunicação com uma criança, o diálogo, é muito sutil. Então, você ensina muitas coisas, né? Então, eu acho que o hábito de ter essa coisa da criança, que vai buscar no armário, o bichinho, e vai, por mais bonito que seja a mochilinha, é uma coleira, é um aprisionamento, é uma coisa. A não ser usada, assim, numa situação de extrema emergência, mas não um cotidiano, sabe? Como aquela coisa que a gente tem de carregar o bebê, aquilo é bacaninha, né? De carregar o bebê, que te ajuda e tal. Mas não a coleirinha como um hábito, uma peça que a criança, até ela já sabe que vai buscar. Que nem o cachorrinho que vai com a coleirinha na boca. É complicado. Eu não concordo. Eu não concordo. É psicológico também na criança, né? Você também condicioná-la a se sentir segura, apenas quando ela estiver com essa proteção, porque afinal fica no corpo dela também. Não sei, eu acho um pouco complicado. Eu acho que ela tem que se sentir segura na presença dos pais e ser educada para isso, para estar perto. Para ela não sentir a necessidade de se distanciar tanto dos pais. Nessa maneira, porque eu acho que a dependência psicológica disso no decorrer do tempo... Ela não entender naquele acessório como a garantia de segurança. A garantia de segurança é justamente em procurar o pai, em saber localizar o pai. De certa forma, talvez você até... De certa forma, talvez você até impeça um pouco o desenvolvimento dessa responsabilidade com a própria segurança. Então, é uma discussão muito boa. Mas eu entendo também o que a Patrícia fala em relação a alguns locais. Aeroporto Internacional é uma loucura. A gente fica assustado com isso. Alguns parques de diversão também, você citou a Disney, é uma loucura. Aquela criança anda para todo lado. Então, há uma preocupação. O debate é bom, né, Edu? A Maria, minha filha, pode dizer, é ativa. Eu acho que a mão é sempre... Eu não deixo de dar a mão para ela. Se é um lugar mais cheio, eu procuro... Pegar no colo. Mais próximo, pego ela no colo. Agora, a criança, acho que busca identificação na vida quando ela está crescendo. E a gente olhando ali, a imagem é um pouco forte, a coleira presa aqui atrás, parece realmente que o pai está conduzindo um cachorrinho. Eu acho que, de repente, para quem usa... Eu não sou a favor. Para quem usa, de repente, usar alguma coisa presa aqui e o filho preso no mesmo lugar, é menos... Eu já vi, tem vários modelos. É menos... Assusta menos. Eu acho que a criança vai lá e vai falar assim, a gente está assim, igual. Um está igual ao outro. Agora, a criança se igualando ao pai. Eu acho que menos... Ah, eu não sei, se não existe exatamente esse modelo, o Edu acabou de inventar patente rápido, hein? Do que? Não, você é rápida, é muito boa, hein? Já deve ter empresário... Eu estou preso no cinto, você está preso no cinto. É menos. Não vou andar preso no cinto, não. Assusta mesmo. Acho que para a criança, impacta menos. A criança busca essas visões e ela vai crescendo assim, né? Que não pode ser uma muleta para a mãe e para o pai, até porque você ser mãe e pai é um ato de amor, de doação. Então, não pode ser a solução. Mas, olha, tem uma solução aqui do carrasco para a gente não usar em criança, Suzan, quem? Nos maridos e nos namorados. Pronto, acabou. Maravilha, então, aqui no mundo. Coleira para marido e para namorado. Não dá ideia, não gostei disso, não achei bom. Vamos para o shopping, meu amor. Calma aí a coleirinha. A briga vai ser quem vai conduzir essa coleira. Não pode é perder o arreio, né? Tem que ficar ali, tem que ficar ali. Mas, já que falamos em você, vamos ensinar a maquiar, fazer aquela maquiagem maravilhosa para os olhos. A gente aprendeu aqui a fazer o olho esfumadinho, o olho preto, mas o olho brilhante, o olho vivo. Como que a gente faz? Cris, o brilho, ele pode vir de várias maneiras. Eu podia fazer um olho com gloss aqui, que está muito na moda. Ah, é? Você passa o gloss na... O gloss labial mesmo. Ah, o do lado passa no olho? Você passa o gloss no olho e com glitter, você vai jogando glitter e ele vai colar ali. Então, o gloss funciona como uma colinha, assim. Como uma colinha, exatamente. Eu resolvi trazer o que está em mais... está em alta no mundo inteiro, que é o metalizado. Ótimo. É o que a gente vai aprender agora. Pode começar. É uma pegada dos anos 70. A Mel, eu vou... Ela tem os olhos azuis, né? Lindos. Lindos. Super expressivos, né? Olha em cima, Melzinha. Eu vou usar dois tons na Mel. Vou usar um branco metalizado nessa parte interna dos olhos. Por que a gente usa o branco na parte interna? Ah, ele dá um... ele dá um aspecto... isso é tudo ilusão, viu, gente? Tá, mas a gente fala mesmo assim. É, é ilusão. Ele dá um aspecto de que o olho fica mais o que a gente fala na moda, esgateado. Ah, tá. Que é aquele olho amendoado, né? Chetinho. Então, o branquinho aqui na... entre os dois olhos, ele amendoa os olhos, sabe? Ah. Isso é truque. E todo mundo pode fazer essa que você tá fazendo na Mel. Todo mundo pode fazer. Qualquer tamanho de olho, qualquer cor de olho. E aí eu resolvi usar um dourado mais escuro no restante da pálpebra. Agora, Carrasco, onde que a gente usa essa maquiagem? De dia, à noite? Só à noite? Não é uma maquiagem pra dia. Tá. E aí, festa, né? Noite, festa, boate, balada, o que for. E pode usar com as roupas coloridas que a gente tá vendendo hoje, né? Pode. Por exemplo, a Patrícia veio com o verdinho. Ah, eu sou o bebê. Super básica. De todas, ela veio a mais básica. Não sei de qual era. Hoje eu estou facilmente achável. E aí... E aí, a Patrícia, eu vou fazer um olho mais colorido. Ah, então pode. Agora, nesse verão, a gente pode usar, né? Então, esse verão é um verão colorido. Quer dizer, todo verão é colorido, na verdade, né? A gente fala, ah, a tendência é o rosa. Todo verão, o rosa é tendência. Como o preto, todo inverno, o preto é tendência. Então, eu não falo que é tendência. Eu falo que são os clássicos das estações, né? É isso aí. Então, o clássico da estação agora é você ou usar no brilho, na cor. Você está aprendendo aqui com o carrasco. Não tinha que ser ele, né? Vira aqui para você fazer em casa a sua maquiagem. Para você colocar muito brilho. Porque dá medo, né? A gente que é menina, que fica em casa lá se maquiando, colocar muito brilho, né, Lana? Dá um certo pânico. Você fala, ih, será que eu estou exagerando? Será que eu estou virando palhação? É, exatamente. Existe esse perigo, né? Existe esse perigo. Com a lente. Com a lente. Olha que lindo. Então, aqui na mel, dentro do olho, essa parte interna aqui. O branquinho. O branquinho, prata. E agora eu estou usando um dourado, meio velho. É incrível o efeito que faz. Faz. Olha. Eu quero um metrassado. Ah, você quer um espelhinho. Ela quer um espelhinho. Ela quer um espelhinho. Eu estou vendo a atriz fazendo assim para mim. Ela me maquiu. Eu me maquio. Eu gosto de me maquiar. Eu maquio minhas amigas também. Ela se maquia melhor que eu maquio elas, sabe? Não, não, tira. E agora é uma notícia. Com filha e menina, você vai ter que fazer muita maquiagem. O que ela está falando é importante, porque foi justamente o que você falou. A mulher aprendeu a fazer isso em casa. Ela está aí preocupando a mel. Eu gostei. Viu o que está sendo feito. É, não, gente. A independência, né? Você tem que saber fazer sua maquiagem é ótimo. É, e não é difícil. E aí já está pronto. A gente sempre acaba... Aqui, ó. A mel já está pronto. Aqui, ó. O barco. O somadinho, o pronteiro. E não usa a coisa do aracordo, brilho. Olha que lindo. Já está pronto. A mel já está pronto. Já está afliciando. Agora a Patrícia, coloridinha da cedo. Máscara de cedo. Como a gente, TV ao vivo, eu já tinha feito, já tinha preparado a base, já tinha passado, já tinha feito a máscara. É, isso. Já está tudo pronto. Né? Senão não dá tempo. Já tinha tirado a olheirinha. Já tinha tirado a olheirinha. Olha no chão, pá. Que é super importante. Todas nós temos. A Patrícia, eu escolhi um. Você está carregando no verde, é isso? Estou. Ah, coragem, gente, em casa. Ai, que medo. E é bom muito. E o mais engraçado, eu escolhi uma cor para uma pessoa que só usa preto e marrom. Ah, que medo. Não é verdade? Você está com medo? E é bom isso de saber que é legal fazer combinando. Voltou essa coisa de combinar. Voltou. Então, é essa pegada nos 70, nos 80 que está de volta. É, agora usando o conjuntinho, eu detestava o conjuntinho, mas agora estou vendo uns que eu estou gostando. Quem sabe eu encaro um num dia desse. A Patrícia, eu resolvi fazer. Da sombra metalizada, como se fosse um delineador colorido. Então, uma sombra que dá para usar como delineador. É uma sombra que você molha com água. Qualquer sombra, ela pode virar um delineador. Então, você pega o pincel, passa na água, na sombra e faz o mesmo. E o pincel é um pincel firme, né? É um pincel que é. O meu não é tão firme, gente. Eu acho que é... Não, mas é de firme. É sua mão, né, Bem? É fininho. Olha assim, uma bebida. É sua mão que é boa. Eu faço isso com preto, para fazer o delineador, né? É, mas olha que bonitinho que fica. Olha que lindo. É um detalhe lindo. É lindo. É um detalhe bacana. Olha como já iluminou o rosto. É lindo. É, né? Eu curti. Eu curti. Não, né? Solar, fracificado. Pois é. Bocidoso, né? Eu uso a colorida. E essa cor é demais, né, cara? Não é lindo. Olha só, com uma sombra. Sombra em pó, não é sombra líquida, nada disso. Não é sombra líquida, não é sombra cremosa, nada disso. E tem uma diquinha, não tem? O carrasco que pode falar, mas assim, eu tô... Tá vendo que eu não tô fechando o olho de vez? Porque aí eu não fico com a pálpebra enrugada. É. Ah! Aí ela não importa. Se você fecha o olho... Então tem gente que fecha, mas não fecha. Fica aquela coisa meio... É. Eu te olhando, né? Você não tem que ter medo do pincel, né? Não, não pode ter medo do pincel. Exato. Tenta a cabeça e olha pra baixo. Isso, assim. A mulher mais metida na antipática do planeta. Eu sou gostosa do bairro. Eu sou gostosa do bairro. E aí você tem acesso, você consegue ver toda a extensão dos olhos. Quando você quer maquiar embaixo, a pálpebra inferior, você tem que fazer a humildezinha. Só tímida do bairro. Você baixa a cabeça, a timidinha, a humildezinha. E aí você trabalha, é mais fácil, né? Então aqui na parte já acabou. Já. Gente, já tá pronta. Só delineou. Olha só. É um detalhezinho colorido, né? Não necessariamente você precisa fazer a pálpebra inteira colorida. Que lindo. Agora, a lana... A lana, vamos a lana. Vai ser o meu momento dancing days. Você tá com medo? Não, eu confio nas mãos do cara. Né? É o meu momento dancing days. Olha a cartela de cores que ele abriu. Olha isso, gente. É uma loucura. E pra escolher? É um parque de diversões. É um parque de diversões. Pra mim é? É. Quero lá. Eu já escolhi um tom bom pra você aqui. Esse aqui. O que que é isso? É dourado? É... Ele é um rosê metalizado, né? Meio dourado. Então, nos anos 70, nos anos 80, a gente usava sombra na pálpebra inteira. Ah, é verdade. É verdade. Olha, então vai... Gente, só aquela coisa esfumadinha ali, não. Que delícia. Pode passar em tudo. Isso é fácil de fazer, né? Agora, Carrasco. A gente viu a Mel, que tem olho claro e é morena. A gente viu a Pathy, que é loira, com olho castanho, né? E também a Lana, que é loira, de olho claro. Todas poderiam usar as maquiagens das outras? Todas. Quem tem pele morena também pode? Então, o... Oriental... É a escolha do tom, na verdade. Por exemplo, uma pele muito escura, uma pele negra, né? Aham. Não é legal você usar uma cor como verde que eu usei na Patrícia. O que elas podem usar? Porque dá um contraste muito forte. Elas podem usar os tons mais quentes. Vermelho, laranja... Ah, olha você de casa. E evitar os tons frios, azul, verde, lilásca, de rosa. Aham. Esses são os tons que as mulheres de pele negra têm que evitar. Entendi. Então, você que tem a pele morena, dica pra você. Vai no laranja, vai no vermelho. Quanto que Carrasco vai fazendo aqui? Mel, fala da peça pra gente. Ah, é verdade. Eu tô em cartaz com mulheres alteradas, que tá... Bom, desde julho de 2010, nem lembro mais. Quanto tempo tá em cartaz a peça... Ótimo sinal, é que é sucesso. Não, a peça é um sucesso, sucesso de estilo. É sensacional. É, super divertida. Peça é um sucesso, gente. A gente acabou de estrear no Teatro Gazeta. Estamos lá de sexta a sábado e domingo, sexta às 11 e sábado e domingo às 8. E, enfim, estamos lá eu, a Tânia Alves, o Daniel Del Sarto e a Flávia Monteiro. Ótima dica pra você. Super bacana. E aí acaba dia 25 de novembro e dia 30 de novembro, na sequência, eu reestreio também o Cine Camaleão. Olha. Que eu já estive até no programa do Edu, divulgando também, que é uma peça que eu fazia também. Parei, porque pari. Vai voltar. Parei, porque pari. Parei, porque pari, mas vou voltar. Ai, que ótimo. Parei, porque pari. Gente, só isso? Só. Já tá linda assim? Ó lá. É só uma sombra passada em toda a parte. É, eu acho o seguinte, eu sou adepto de que a maquiagem, ela não pode ser corretora. Ah, não tem milagre, né? Eu sou contra a maquiagem corretora. Eu sou a favor de você identificar o que a mulher tem de bacana. E realçar. E valorizar isso. Porque nós, seres humanos, a gente vai olhar primeiro o que nos agrada, depois o que não nos agrada. Então, vamos valorizar o que agrada, né? Ai, você agrada, Júlio. Muito obrigada. Vamos valorizar o maquiador que agrada e deixa a gente ainda mais bonito. Meninas, muito obrigada pela presença. Fiquem aqui pra vocês acompanharem com a gente aqui. E comer a comidinha lá, né? Ai, lógico, todo mundo tá querendo comer a comidinha, né? Muito bom, obrigada. E ele tá no reset agora. Vai tirar suas dúvidas, porque ele vai arrasar lá e você vai amar. Edu, você já viu, né? Mais água no feijão aqui. Vamos colocar assim, aliás, Carras tem duas receitas super especiais.